A grande catástrofe do Rio Grande do Sul causada pelas enchentes deixou cidades inteiras submersas e trouxe um cenário devastador. Além das diversas vidas perdidas, isso afetou grande parte da infraestrutura do estado e causou prejuízos incalculáveis. Em meio a esse cenário de devastação, há um desafio adicional, a falta de energia elétrica. No auge das enchentes, 470 mil unidades consumidoras tiveram o fornecimento interrompido e cerca de 20 dias após o início da catástrofe, quase metade das cidades gaúchas ainda tinham problemas com energia. Essa situação chegou até nós aqui do grupo E4 através de mensagens e comentários tanto no nosso Instagram quanto nas aulas do nosso último evento onde ensinamos a fazer uma instalação ao vivo e na prática de um sistema fotovoltaico. Durante essa aula recebemos esse comentário aqui no chat e percebemos que além de um mercado em crescimento por oferecer uma alta economia na conta de luz, o setor fotovoltaico é um mercado que pode gerar muitas soluções para os cenários delicados como o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Essa situação nos tocou e os nossos colaboradores se organizaram e juntamos suplementos para uma doação em um dos pontos de coleta aqui em Belo Horizonte. E quando percebemos que o setor solar ainda tinha mais a oferecer, resolvemos gravar esse vídeo, porque nesse cenário crítico uma tecnologia surge como solução para a falta de luz. O contêiner solar, esse é um dispositivo do tamanho de um contêiner de transporte normal que você já conhece, que permite que você instale uma usina de energia solar praticamente em qualquer lugar, trazendo a possibilidade de gerar energia elétrica mesmo nas áreas mais afetadas pelas enchentes. O contêiner solar não é apenas uma solução emergencial e pode ser usado para diversas aplicações, mas antes de descobrir como que ele funciona, vamos entender melhor sobre a energia solar. Com um crescimento muito rápido nos últimos anos, a energia solar vem se tornando uma das protagonistas, principalmente no Brasil, onde passou a ser a segunda fonte de energia mais utilizada, representando 18,2% da matriz elétrica brasileira. Todo esse crescimento está ligado com a corrida pela transição energética e também com a evolução da tecnologia nos últimos anos, o que proporcionou uma queda nos custos dos equipamentos. Por exemplo, no Brasil, em janeiro de 2024, os preços para o cliente final apresentaram uma queda média de 30% em relação a janeiro de 2023. E o fator que contribuiu para isso foi a queda dos preços dos painéis solares. Para usinas de grande porte, a queda foi de 24%. E quando falamos de energia solar no Brasil, na grande maioria dos casos estamos falando de sistemas on-grid, que são sistemas que estão conectados à rede da concessionária de energia, ou seja, ele depende da rede elétrica para funcionar. Mas existem também os sistemas off-grid. Ele é chamado de off-grid porque é um sistema totalmente isolado da rede elétrica da concessionária. O grande diferencial desse sistema são as baterias, que trazem o benefício de alimentar a nossa casa sem depender da rede da concessionária. Esse tipo de sistema é muito instalado em locais remotos que não possuem acesso à rede elétrica da concessionária de energia, tornando a energia solar uma solução para cenários de crise, como no caso das enchentes do Rio Grande do Sul, onde a energia elétrica se torna uma das prioridades absolutas para manter os serviços essenciais em funcionamento. E aqui o container solar entra em cena. Tempos difíceis requer soluções extraordinárias. Desenvolvido pela Solarconte, uma empresa austríaca, o container solar é um sistema fotovoltaico móvel capaz de levar a energia gerada através do Sol para os mais diversos lugares. E para facilitar o transporte, ele possui dimensões de um container padrão, podendo ser transportado por navios, trens de carga e até mesmo caminhões. Abrigar vários painéis solares dentro desse container só é possível graças ao seu sistema de trilhos fotovoltaicos inovador e um mecanismo de dobragem inteligente. Tudo isso facilita o processo de montagem que, segundo o próprio fabricante, pode durar somente 5 horas. Pensado como uma solução plug-in-play, já que os equipamentos vêm todos conectados, o container solar possui incríveis 240 painéis solares. Essa usina solar móvel tem uma capacidade de 140 kW. E para você ter uma ideia, essa quantidade de painéis gera em torno de 15 mil kWh ao mês em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que é uma das cidades mais afetadas pelas enchentes. Pensando em um consumo médio de 150 kW por residência, um sistema desse é capaz de alimentar mais ou menos 100 casas durante todos os meses. Ao serem desdobrados, os painéis possuem uma área de 720 m² e um comprometo de 116 m, tamanho aproximadamente de um campo de futebol. Mas em quais situações esse container poderia ser utilizado? O container solar oferece não só solução para sistemas on-grid, que são aqueles conectados à rede elétrica da concessionária e depende dela para funcionar, como também para sistemas off-grid, trazendo a possibilidade de trabalhar totalmente isolado e com baterias. Essa característica traz uma gama de aplicações para o sistema, se tornando uma ótima opção para locais remotos e áreas de emergência, como é o caso das enchentes. Uma segunda aplicação, hospitais de campanha, centros de resgate e comunidades afetadas precisam de energia confiável para salvar vidas. E como o container solar pode ser rapidamente implantado, fornecendo energia mesmo quando a rede elétrica não está disponível, ou seja, ela está comprometida, essa usina móvel pode fazer toda a diferença. Devido às dimensões de um container padrão e não ser necessário transporte especial, ele pode ser enviado para todo mundo, o que traria a possibilidade de ser usado também aqui no Brasil, mesmo sendo fabricado em outro país. E você, também acha que esse tipo de sistema poderia ser a solução para cenários críticos como esse que estamos passando aqui no Brasil? Comenta aqui, deixa a sua opinião. E se você quiser descobrir quantas baterias são necessárias para usar em sua casa, é só clicar aqui e assistir esse vídeo que está aparecendo na sua tela. Forte abraço, te vejo na próxima.